Cadê o Matheus que não traz vídeo pra site menina, hein? Hum? Ahaha Gente, brincadeiras apartes, me perdoem Pela semana inteira passada ter ficado sem vídeo aqui pra vocês Não foi por preguiça, tá? Pra quem me acompanha nas outras redes sociais que inclusive está na descrição Sabe que não foi por preguiça Eu estava com insolação, porque eu tinha ido viajar E aí a insolação não é só a pele vermelha e queimada É muito além disso, eu fiquei, gente, juro, minha respiração começou a ficar muito fraca Eu fiquei de cama, tive febre Enfim, o importante é que agora estou bem e estou voltando aqui pra vocês Normalmente com uma fofoca quentíssima, como vocês já viram pelo título, né? Então eu sou o Matheus Emos, vou te contar e mostrar tudo neste vídeo Então senta aí e bora fofocar com o Matheus Pois é, gente, parece que temos um novo caso de ex-funcionário, né? Da Karim Bachini, por exemplo, mas agora a versão Ismail, né? Um ex-funcionário da Ismail resolveu expor algumas coisas na internet Durante um vídeo que ele estava fazendo Reagindo a um vídeo da Ismail E esse funcionário da Ismail, que no caso é o Thiago Montes Ele fez um vídeo reagindo a uma época bem antiga da Ismail Lá quando ela estava começando o canal dela Pra quem não conhece a Ismail, é uma youtuber drag, né? Que no caso é o Ismael, que dá vida a Ismail Atualmente temos aí dois canais separados Que é o canal do Ismael e o canal da Ismail Mas antes era só o canal da Ismail Uma youtuber drag que participou aí do Corrida das Blogueiras E o Thiago Montes trabalhou com a Ismail lá no começo Lá em 2020, 2021 Inclusive ele foi o primeiro editor da Ismail De vídeos para o YouTube dela nessa época Aí quando estava em pandemia Tudo infelizmente, né? Estava trancado A Ismail estava no YouTube E ele foi o primeiro editor dela Então só pra contextualizar aqui vocês O Thiago, ele fez um vídeo reagindo a Ismail Reagindo ao vídeo dele Porque há uma época atrás, a Ismail fazia um vídeo pro canal dela Que era reagindo Na verdade não era bem reagindo Era ensinando blogueiras a se maquiar De fato era ensinando mesmo O Thiago, ele ganhou uma paleta De um ex-seguidor ou seguidora A gente não sabe se acompanha, se não acompanha mais a Ismail, né? Da época em que a Ismail tinha uma marca de maquiagens Que era uma marca meio ali caseira, né? Uma marca meio... Por quê? Por que eu falo assim meio caseira Fazer um negócio, uma coisa ali? Porque simplesmente era uma marca Onde eram juntados diversos produtos de outras marcas E aí a Ismail então vendia O Thiago, que era o editor da Ismail Ganhou uma paleta de um inscrito do canal da Ismail E resolveu então produzir um vídeo O vídeo era ensinando a Ismail a se maquiar Nesta época ele ainda estava no canal dela Trabalhando e tudo mais E aí a Ismail reagiu a este vídeo Eles tinham combinado ali diversas piadas que ele ia fazer Entre outras coisas Aí então a Ismail foi lá Depois que ele parou de trabalhar com ela E reagiu ao vídeo dele Só que atualmente, em 2024 O Thiago resolveu fazer um vídeo Reagindo a este vídeo da Ismail Só que neste vídeo que ele fez reagindo Ele solta algumas informações De como era trabalhar com a Ismail Nesta época de 2020, 2021 Só que as pessoas começaram a comentar bastante Sobre as informações que ele falou no vídeo Porque nós que acompanhamos Eu acompanho muito, principalmente o Ismael Sabemos que ele sempre defende causas trabalhistas Ele sempre defende o pessoal da escala 6x1 O pessoal que não ganha um salário digno Pelo trabalho que faz Só que no vídeo do Thiago Ele contou algumas coisas Que bate de frente com as falas do Ismael De agora Só que entendemos, né gente Era lá em 2020, 2021 A Ismail estava começando O Ismael estava começando na internet Mas vamos conferir um trechinho aqui do vídeo Do Thiago Primeiramente reagindo a este vídeo da Ismail Para vocês entenderem Não aguenta mais ser chamada de padrão Não aguenta mais Como você é linda E como conquista tudo com a beleza Pois não se preocupe Os seus problemas acabaram Com as novas edições ao mercado Das paletas Ismael Beauty Ai meu Deus, me dá paciência Deus, por favor, que se me der força Eu não sei o que eu faço Você nunca mais Uma paleta bem feita E sofrerá com isso As paletas Ismael Nem vem Essa maquiagem da Trixi Mattel é perfeita Essa maquiagem da Trixi Mattel É o auge da perfeição Aqui vocês viram que ela não entendeu a piada, né Porque todo negócio era Ah, você é bonita Use Ismael Jonah Que você fica feia Ai tinha uma maquiagem dela bonita Que era a maquiagem da Trixi Mattel bem feita E ai ela usava Ismael Jonah E ia pra maquiagem feia Né, faltou interpretação Ismael interpretação Se fosse em emoji Talvez ela tivesse entendido E o Beauty prometem acabar com toda a sua beleza Te livrando de comentários indesejados Veja resultado em nossos clientes Adam Nietzsche Nossa, Adam é bonita, né Essa é a minha reação Essa é a minha cara Defina o que eu tô sentindo agora Essa é a minha expressão Que eu queria fazer Mas não posso Que ódio A feiura a um passo de você Quando eu tô disponível Vai tomar no seu Ah não, isso foi bom Isso foi bom Essa piada foi boa Não foi Essa foi boa Nossa, eu já vou fazer questão De que você seja cancelada Por xenofobia E fui Você consegue entender Que realmente era muito antigo O vídeo da Ismael, né E do Thiago Montes Também nessa época Em que ele ainda editava A Ismael está em um outro cenário Aqui, né Outra época E tudo mais Mas pra vocês entenderem um pouquinho Era basicamente isso aqui Que ele fez atualmente, né Que era reagindo ali Ao vídeo da Ismael Então eu acho que vocês conseguiram Entender um pouquinho, né Que ele reagiu ali O vídeo dela reagindo É como se fosse um react Do react Do react Aí eu com eu reagindo agora Mais um react Do react Do react Do vídeo Né Que inclusive Eu vi inclusive Ai gente O que tá acontecendo com a minha dicção hoje? Que isso, Brasil? Inclusive Eu vi recentemente O vídeo de uma pessoa Pedindo que os canais Começassem a fazer React, direct, 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 direct Gente, ia virar uma falacel No vídeo Que só Porém Como eu disse pra vocês Ele revelou neste vídeo Algumas coisas Da época em que ele trabalhava Com a Ismael, né Algumas coisas que aconteceram Quanto ele ganhava Por quanto tempo Ele trabalhava E assim Realmente é bem impressionante Assim O que ele fala sobre Mas ele diz também Que ele aceitou Estas condições Até porque ele estava Querendo aprender A editar vídeos Então ele aceitou Todas essas condições Que a gente vai ver agora Inclusive Antes se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito Pra eu te atualizar De todas as fofocas Que estão rolando A gente tem vídeo De segunda a sexta aqui A não ser os dias Que eu estou No caso do Encio Né gente Perdão Comecei a querer Mas temos vídeo De segunda a sexta Sempre com as melhores fofocas Que estão acontecendo Então se inscreve aqui embaixo E deixa o like Neste vídeo Que me ajuda demais Eu trago a fofoca E você me ajuda aí Pô Por favor Gente Custa nada Bora lá Que temos algumas falas importantes Esse emprego Até que comigo não rolava tanto Porque eu sou turrão Assim Sabe Se Aqui no caso Ele falava sobre Como é que eu posso dizer gente Sobre brincadeiras E E que a Ismail Não era muito fácil De se trabalhar não Que era meio complicado E que tinha algumas outras pessoas Ali que Que Pessoas não Ele fala no caso De mais uma editora Que parece que sofria aí Na mão da Ismail Na época E Se me atacar Eu vou atacar Falar coisa que não deve Vai escutar coisa que não quer Mas Coitada Mariana Ela sofreu Tá E Antes de vocês virem me questionar Eu pergunto pra vocês Vocês Aceitariam trabalhar 12 horas por dia Pra receber 200 reais por mês De domingo É gente Aqui ele revela Que ele trabalhava nessa época Pra Ismail 12 horas por dia E ganhava 200 reais E Que me deixa em choque Porque assim Atualmente Que eu comecei aqui A fazer conteúdo pro YouTube Seria muito mais fácil Pra mim Contratar uma equipe De editores Uma equipe não Uma pessoa Pra editar pra mim Outra pra fazer a capa Pra mim Ficaria muito mais tranquilo Mas Como eu não divulgo O jogo de tigrinho A gente tenta Tirar o dinheiro aí De uma forma honesta Na internet Eu não tenho Uma condição De pagar um salário Digno Para um editor E uma pessoa Fazer as capas Do meu vídeo Então Então eu Matheus Particularmente Por mais que assim Eu esteja começando No YouTube Que não dá nem pra tirar Uma grana 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 Não tenho coragem De chegar pra alguém E falar Olha Nem que seja Sei lá Gente 500 reais Ai Tipo 500 reais Por mês Pra você Editar aqui Pra mim De segunda A sexta Não inclui Sábado e domingo De segunda A sexta Gente Eu não teria coragem Por isso que Eu ralo aqui Eu edito pra vocês Eu roteirizo Eu faço a capa Dos meus vídeos Eu gravo pra cá Gravo pro TikTok também Gente Eu faço tudo Porque eu juro Eu não tenho coragem De chegar pra uma pessoa E falar isso Tipo Ai Ganha aqui 200 reais Pra editar pra mim Isso que é Um vídeo por dia A pessoa trabalharia Só duas horinhas Eu não tenho coragem Porque eu sei Que não é um salário Que eu gostaria de receber Então sei um salário Que eu não vou pagar Mas claro Que ele está falando De um Uma Ismail aí De 2020 2021 Acredito que muita coisa Pode ter mudado aí No domingo Eu acho que Eu acabei entrando nisso Quando eu aceitei lá no começo Porque eu queria realmente Melhorar a minha edição E queria Progredir Ó Como eu disse pra vocês Ele aceitou Todos esses termos Que a Ismail tinha dado na época Esse campo E aí a coisa foi Escalonando O canal da Ismail Foi crescendo muito E aí eu fui ficando Só que foi chegando Um nível Que não dava mais gente Era humanamente impossível Eu fazia dois vídeos Por semana Nesses termos E aí chegou o momento Que ela queria Que eu fizesse Três vídeos por semana E o salário não Ia aumentar O salário ia continuar A mesma coisa Eu lembro de parar E me perguntar Por que que eu tô fazendo isso? Qual que é o motivo De eu ter entrado nisso No começo? Não era pra ficar Trabalhando de graça Praticamente pra Ismail E aí sofrendo hate Do pessoal E até as minhas coisas Me xingar Não, mas calma lá também Gente, eu achei Que a Ismail Nessa época Eu postava um vídeo Por dia Doze horas Por tanto dia Pra editar dois vídeos Gente, tu sei O que é isso? Que edição era essa, amigão? Cheguei e falei assim O almoço não tá pronto Oito horas pra fazer um arroz E ficar um peixe Não existe Porque eu, por exemplo Posto um dia Um vídeo por dia Aqui pra vocês De segunda a sexta Eu levo aí Pra editar os vídeos Em torno de Uma hora e meia Duas horas e meia Cada vídeo Então pra chegar Doze horas Que Eu entendo Mas A não ser que ele era Roteirista também Trabalhava com outras coisas ali Porque só a edição Achei um pouquinho, né? Vocês também tem que entender Que entender não é justificar Não é porque eu entendo Os processos psicológicos Que ela passava na época Que eu acho que São justificativas Pra forma Como a gente era tratado E a forma como tudo Era conduzido E aí eu parei E pensei Tipo, por que eu tô fazendo Isso tudo, sabe? Eu tinha um objetivo Quando eu entrei Quando eu aceitei isso E esse objetivo Parece ter perdido Parece que eu só tô me doando O máximo que eu tenho Pra uma coisa que não me dá Nem retorno financeiro Nem retorno De visibilidade De influência Porque eu só recebo xingos Só recebo hate Só me perseguem E aí que eu falei Olha, não vou mais continuar com você Porque eu tenho que me dedicar Ao meu próprio canal Eu tenho que fazer As minhas coisas acontecerem Porque se não Tudo isso que eu fiz Tudo isso que eu aguentei Foi em vão, sabe? Eu me orgulho muito De ter feito isso mesmo Porque muita gente Não tem Às vezes A cabeça E o pé no chão Pra romper ciclos Que não são Tão benéficos Assim Pra pessoa E que Colocam ela Em situações Que geram Um ciclo vicioso Eu me orgulho bastante De ter conseguido Pôr um ponto final Quando o ponto final Deveria ter sido posto Mas eu acredito Que vocês conferiram bem Que ele relatou Que ganhava aí Seus 200 reais Para editar Dois vídeos Por semana Para a Ismail Eu só não entendi A parte que ele falou Que trabalhava ali 12 horas Gente Porque Pra uma edição Levar 12 horas Cara Tem que ser A edição Tipo assim Cheio de De coisinhas Assim Eu acho que nem isso Às vezes Mas também não sabemos Do que ele trabalhava mais Por ali, né? Porém Porque isso gerou Uma questão Não só pelo valor Que ele ganhava, claro Mas porque atualmente O Ismael Como eu disse pra vocês Ele fala bastante Sobre isso, né? Sobre pessoas Que não ganham o salário Que deveriam ganhar E aí As pessoas ficaram Uai, mas como assim Na época ele fazia isso E hoje em dia Ele fala sobre os salários E tudo mais Eu particularmente Acredito que muita coisa Tenha mudado Principalmente porque O Ismael E a Ismail Enfim O Ismael Que dá a vida A Ismail, né? Tiveram aí O canal Crescendo na internet Com tudo Ganhando muito Budget Muita grana E eu acredito Que também Conforme o tempo Vai passando Você vai caindo Na real De que você é Uma pessoa Muito privilegiada E de que nem Todo mundo Tem esse acesso A esta questão Financeira Que a internet Proporciona Então eu acredito Sim que agora O Ismael Seja mais consciente Por isso Ele paga um salário Digno, né? Porque ele fala Que agora os editores Dele ganham Não sei o que Não sei o que É salário Carteira assinada Entre outras coisas Os sinais Meio vídeo Tem vários benefícios, tá? Ah, Ismael Vídeo tem várias coisas Pode falar o que for de mim Não pode não Repensei aqui agora Que falar o que for É muita coisa Mas a gente fornece Décimo terceiro Básico, né? Tudo A gente fornece Sexta de Natal A gente fornece Sexta de Páscoa É... A gente dá ovo de Páscoa Aqui na minha empresa Sabia? Na Ismael Vídeo A gente fornece Bônus de férias Toda vez que as pessoas Entram de férias Que ela pode escolher Qualquer mês do ano Pra tirar férias, né? Uma vez por ano Aí ela ganha um bônus Nas férias dela E também no aniversário Toda vez que elas fazem aniversário Tem bônus de aniversário Eu sou um ótimo chefe E não é sonho de valsa, não, tá? Não é sonho de valsa Porque de tanto Vocês vivem falando Ai, nossa Vendi 30 mil reais pro meu chefe Ganhei um bombom bis Não, aqui quando Tem vídeo do Facebook A gente posta no Facebook Aí quando bate Não é que quando bate uma meta Mas todo o valor Que a gente ganha do Facebook Eu só fico com metade E a outra metade Fica todo com o pessoal Que trabalha comigo E preditando pra mim É babado Eu tento ser um chefe Que eu gostaria de ter, sabe? Mas de fato Eu também acredito muito Na mudança aí das pessoas, né? Eu acredito que Quando você começa na internet Também é muito aquele deslumbre Daquele sonho seu Que vibra E aí conforme o tempo vai passando Você vai entendendo algumas coisas E eu acredito que o amadurecimento De fato vai chegando, né? Até porque acredito que Hoje em dia Ele não paga aí 200 reais Para os editores dele Atualmente, né? Porque a gente acompanha O canal do Ismael Com um vídeo por dia Pegando sempre aí Seus 300, 400, 500 mil visualizações E ele tira uma boa, boa grana Então eu acredito que agora De fato Ele caiu na real E paga aí um salário digno Até porque na época, né? A gente estava começando Não recebia muito dinheiro Com a internet Então eu até entendo Isso dele Realmente ter feito Essa proposta E no caso O Thiago aceitou Porque também era bom pra ele Que ele testava ali A edição dele Porém eu quero saber de vocês O que vocês acharam sobre Deixa aí nos comentários Que eu quero muito saber O que vocês acharam Dessa fofoca É uma fofoca mais curtinha Porém eu sei que Muita pessoa que me acompanha Aqui por conta das fofocas Também acompanha O Ismael E eu vi essa fofoca E eu falei Não, eu preciso levar ela pro canal Então clica aí no vídeo Que está na tela Temos vídeos de segunda a sexta Se inscreve aqui no canal E até o próximo vídeo De fofoca Um beijo Tchau Tchau Tchau